Fala galera, beleza? O Laurinho do Júnior pediu pra gente estar passando uma dica de alongamento pós-treino. Galera, é natural a gente terminar o treino exausto e querer ir embora, né? Só que é tomar um banho, comer e dormir, né? Quem treina à noite. Se treinar de dia também dá vontade de dormir depois do treino. Então, mas é muito importante, galera, a gente fazer isso. Eu até falho nisso como professor. Às vezes eu converso com meus alunos e falo, galera, me lembra, vamos fazer. A gente faz, depois passa um tempo e eu esqueço, a gente fica sem fazer. Mas é muito importante, principalmente igual se você tem algum tipo de lesão igual eu, tem hélice de gícita, cara. Depois no treino alongando, então assim, eu faço bem básico, cara. Terminou o treino, cara. Eu peço aqui, ó. Pra relaxar o corpo. O corpo da gente fica muito tenso depois de uma bola pegada. Então eu gosto de fazer movimento. Aí eu venho aqui, ó. Um lado. E o outro. Aí eu giro. Volto. Giro. Gosto muito de fazer isso aqui, ó. Depois do treino, relaxo demais, ó. Isso aqui, ó. Depois do treino, ó. Bem relaxado, ó. Bem de boa. Desvagar, ó. Isso é bom demais. Se você quiser fazer aqui, ó. Ou quiser apoiar aquele pé na parede, né. Você chega na parede. Às vezes os braços estão cansados demais depois do treino. Aí você apoia na parede. Aqui. Empurra o joelho. Quem tem problema de coluna, isso aqui é uma maravilha. Você faz assim e depois você faz puxando aqui, ó. Pra cá. Pra cá. Tá? Ou faz na parede, ou faz assim. Um, dois e puxa. Tá? Quem tem problema de coluna, então. Isso aqui é uma maravilha. Segura. Fisioterapeuta. Que eu trato com ele. Ele já me falou e eu já conversei com várias pessoas realmente. Muitas pessoas têm dor na coluna, né. Porque tem hernia, tem desvio, tem nada. Só falta de alongamento. Tem um curtamento no posterior de a boca e no glúteo. Aí puxa muito, pica muito o texto só um lado e dá problema. E o cara pensa que tem problema de coluna e não é. E um dos melhores exercícios pra acabar com esse problema, esse daqui também. Põe a câmera. Você vai mirar a sua cabeça aqui, ó. No meio da câmera. Põe o braço aqui. O outro braço aqui. Cabeça no meio. Vocês têm uma noção? Por eu ter as ervas de disco. Esse lado meu direito aqui é bem mais encurtado. Quando ela ataca a coluna, eu não coloco a cabeça no chão do jeitinho. Aqui eu já coloco. Porque graças a Deus eu estou já aquecido aqui. Fica mais que boa. Eu frio, eu não ponho esse lado aqui do jeitinho. Por causa do encurtamento. Então tudo isso aqui, ó. Vai, cara, vai te ser um benefício enorme depois do treino. Alongar é com sempre. Mas, tipo assim, antes do treino, quando a gente alonga, é sem forçar nada. Nada, nada, nada. Não cortar a frente. Mas depois do treino, você pode forçar de boa o alongamento. Que só vai ter benefício. Alonga o pescoço. Tá? Alonga o pescoço aqui, 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 aqui. E alonga na diagonal, que é um dos mais próprios. Agora um detalhe. Toda vez que for alongar o pescoço, coluna bem retinha. Não alonga o pescoço assim não, tá legal? Tá? Faz mal. Aí vai te prejudicar. Coluna retinha, pode alongar. Já tá. Já tá. Tá? Alonga aqui, ó. Esse aqui é muito bom pra alongar o antebraço. Um dos músicos que mais se pertence na gente depois do treino é o antebraço. Ó. Alonga o antebraço. Tá? Então, fica essa dica aí. Agora, quando terminar o alongamento, se você quiser dar uma relaxada melhor aí. Pronto. Ficou zero. Tá pronto pro outro treino. Valeu, galera. Pus.